E tem a senhora junto conosco no estúdio, senhora, bom menino, tem glamour? Obrigada, Eduarda. Eu estou muito contente de estar aqui no canal. A gente já tem um show de moda para renda grande, mas um pouco já tem um show de moda para muita. Senhora, hoje tem um grandioso show de moda para muita no dia de 5 de outubro. Segura, Eduarda. E não somente com este moda para muita, mas todos os que me trazem no show, sei que me desenhar para mim mesmo. E o que me que logra aqui está para ver conosco. Exatamente. É uma coisa mais bonita que você aprecia no moda para o show aqui, é que o tour é de seio na, de senhora, oi me, o seu, também para a senhora, que a menina é de uma forma que o fonoaf o tê begin, de forma que a gente, como de scratch, pode, a traje. Sim, sim. Eu acabei de fazer com os anos, porque se faz de pequenos e de jovens, eu trabalho com cimento, eu desculpe, mas também dou uma minha instrução para a moda. Então, o trabalho de colher, está quente. Eu tenho uma vida nesse, para nós mesmo precisar de produtos. Nós temos o estilo, nós temos o smak, e o estilo do melhor. Aqui na Andemã tem um flyer de um show de um grandioso modo de show aqui, assim aqui. Essa é a mesma hora para me dar uma coisa muito boa, essa é uma coisa colorida mesmo. Oh, bem. Dê-nos um pouquinho mais detalhes de atividade aqui. Vai estar dia 5 de outubro, que hora, quanto para a entrada. Essa vai estar quator dias tarde para setor. A entrada está 150 para gente grande e cinco florins para muita. Ok, ok. Essa vai estar na rica terraça. Essa é a riba gôs e ver. Tem o novo de Las Vegas Supermarket. Vai estar aqui em Shea Boutique. E essa escane para trás aqui em Shea Boutique. Essa é um hobby fácil para abrir. O que nós vamos mostrar é evidente. Que é um bombeista. Exatamente. Colorido. O que é emocionante. Gusta. Assim aqui. E nós vamos aqui em Shea Boutique. Segura. E nós vamos lá. Isso é algo mais legal. Vamos lá. E nós vamos lá. E nós vamos lá. E nós vamos lá. E cada dia vamos lá. E vamos lá. Quanto custo mais tem para criar a casa? Quanto tempo, senhora, está dura para criar um dia a casa aqui? Isso é muito tempo. Como eu me acostumbrei a casa. Então, sim. Eu disse, senhora, você tem uma cabeça. Então, você vai fazer um dia a casa aqui. Quanto tempo, senhora, está com você? Muito. Muito. Porque eu estou aqui. 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 E ela vai seguir. E ela será. Meu hobby. Então, senhora, está vivo e chegando também, para que você era bem. Que você está interessado para tomar a comida? É assim. Isso é atual do show também. E não está para me mostrar só o que a gente ame por assim. O que eu estresse de lá está para escrever nós, para me enriquecer, e para não mirar que cada um tem a criação de nós, cada um tem arte, então para nós por sacar isso. Na corchoa, eu estou dando o curso, mas eu quero ir para a escola, mas trempando, para roubar a nossa arte de costura, conhecer a arte de costura, então eu vou fazer isso, mas eu não quero ir para a escola, mas eu não quero ir para a escola, então se eu vou ler, se eu vou ler, isso vai crescer, e isso também é o que eu quero agora aqui, com a escola. Vou pedir a câmera para a senhora, eu vou invitar o todo o povo de Corsal, bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Sim, o povo, eu espero que vocês virem também, para ver o que nós temos aqui na Corsal, e para nós crescer, nós temos a criação e crescer o que nós temos a produzir. Eu estou cansada de vida quando nós virar país Corsal, e nós, eu quero ver o que nós lenta, eu quero ver o que nós trajamos, eu quero ver o que nós temos a criação, nós sentimos jovens, mamãs, e eu quero ver o que nós temos a criação, eu quero ver o que nós gostamos, e eu quero ver o que nós nos ajudamos. Eu quero ver o que nós gostamos. Eu quero ver o que nós temos aqui, eu quero ver o que nós temos aqui. Eu quero ver o que nós temos aqui. Obrigado.